O espaço conta com área de apoio, acesso a informações e serviços. O usuário pode parar, pode utilizar os banheiros, vai ter internet, vai ter água. É um ponto onde ele pode inclusive buscar informações da concessionária. Tem um totem de alto atendimento onde ele pode buscar todas as informações do nosso trecho. E além disso, neste ponto aqui em Farroupilha, também vai ficar o nosso centro de controle operacional. Esse centro de controle operacional é aquele tradicional de todas as concessionárias, onde as pessoas que ligam para o 0800 são atendidas pelos nossos operadores aqui. Esta central de operações está situada em um local estratégico, de acordo com a administração. O contrato junto ao governo do estado prevê o que se chama tempo resposta para atendimento tanto de ocorrências de trânsito, quanto urgências e emergências. Quando um usuário liga solicitando uma ambulância, a gente tem que estar em no máximo 20 minutos no local. No caso dos guinchos, ligou, solicitou um resgate, alguma coisa, em 30 minutos a gente tem que estar no local. Esse é o prazo estabelecido em contrato. E essas bases são posicionadas para que a gente possa atender a esses tempos. São mais de 270 quilômetros de rodovias concedidas por 30 anos. As outras bases que iniciaram as operações esta semana estão em IP e, em Bom Princípio, a partir do ano que vem, as novas praças de pedágio entrarão em vigor. O que está previsto é a gente, a partir do final do primeiro ano de contrato, ou seja, dia 1º de fevereiro de 2024, começar a cobrança nas novas praças de pedágio. Essas praças de pedágio, elas estão em fase de projeto. Eu acho que no próximo mês a gente já inicia as obras. O pedágio de Portão será realocado para São Sebastião do Caí. A praça em Flores da Cunha será mantida e as demais serão em Farroupilha, Carlos Barbosa, IP e Capela de Santana.